Olá gente, hoje a gente vai colocar em dedilhado na música algo mais que anélite, certo? No acorde ré maior, a gente vai tocar com o polegar na quarta E na terceira, segunda e primeira, a gente vai usar o indicador médio e anelar, puxando juntos, ó Tenta deixar a mãozinha um pouco mais em pé E fazer esse movimento, ó, de uma forma mais suave Não precisa fazer tanta força assim pra estalar as cordas, tá? Então, bendito seja o cordeiro Que na cruz, a gente atropa pro lar, batendo na quinta, ó Que na cruz por nós padecer Bendito seja o seu sangue Que na cruz por nós eleverter Ó, o sol é na sexta Ó Esqueci a letra Volto pro ré, na quarta Ó, na sexta novamente pro sol Lá na quinta, né? Ré Ó, na sexta novamente pro sol Lá na quinta, né? Ré E a introdução que eu não fiz, ó Beleza? Tão treinando direitinho aí E aí a gente se vê na próxima aula Valeu E aí a gente se vê na sexta novamente